Se ninguém sabe disso, eu vou dizer pra vocês, o sucesso hoje é número, e isso é uma porcaria. Por quê? Porque se você quiser que sua música seja em primeiro lugar no Spotify, no YouTube, que seu Instagram seja estourado, é só pagar. É só pagar, essa é a verdade. Por que é que grandes artistas não saem do topo de número um? Por que o cachê dos caras é 300, 500 mil? Os caras pegam um cachê desse no mês e empurram em uma faixa. São 500 mil reais de divulgação em cima de uma faixa. Quem é um artista independente ou quem é um artista que tá começando, que não tem 500 mil reais, a música dele vai bater que porra de posição. Se ele não tem 500 mil pra botar na música dele. O cara que tem 500 mil, eu sou o melhor e maior do Brasil. Eu tô botando 500 contos numa faixa, mano. Não venha me dizer que é engajamento, que é porque o cara tem uma postura correta na internet, que é porque não vai tomar no cu, não é isso. Não é isso, Chará. Eu fui contratado pelo Torquato Mariano. Que hoje é diretor do The Voice da Globo. O cara me ouviu cantando, hein, meu irmão. O Aloysio Reis, que é o presidente da Sony Editora hoje. O cara é meu amigo de a gente trocar ideia no telefone.